O curso de farmácia, ele teve início em 2004, então o curso de farmácia é um curso em período integral de cinco anos ou dez semestres. O aluno, ele vai inicialmente, então, cursar disciplinas básicas na química, na física, na biologia, na matemática, na estatística. A partir da metade do curso, então aumenta a quantidade de disciplinas profissionalizantes e aí o aluno vai começar a exercitar, então, as suas áreas, as possíveis áreas de atuação. Então, o farmacêutico tem mais de 70 âmbitos profissionais e aqui na FCF a gente procura dar ao aluno o maior leque possível na sua formação para que ele possa, então, depois de formado, escolher qual é qual das áreas ele gostaria de atuar. Então, desde a atenção e do cuidado com o paciente, prospecção de novas drogas, manipulação de medicamentos, todos os segmentos da indústria, análises clínicas, toxicológicas, estudo de produtos naturais para viabilização de novos medicamentos, produtos cosméticos, além das disciplinas de controle de qualidade microbiológico, físico-químico, biotecnologia, enfim, a gente tem uma formação bastante ampla. A FCF conta com a Atlética, Centro Acadêmico, a Empresa Júnior, que é a Farmacêutica Júnior e a Semana Acadêmica de Farmácia. Além disso, existem atividades de extensão e atividades de pesquisa. A grande maioria dos alunos que saem da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp se direciona para a indústria, onde existe uma certa facilidade de absorção por esse mercado. Então, o aluno vai tanto para a área de pesquisa clínica, quanto de controle de qualidade, área de registro, área de patentes, área de pesquisa e desenvolvimento propriamente dita. Recentemente, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas passou a participar do programa de residência multiprofissional. E aí, os alunos podem cursar essa residência por um período de dois anos, para exercitar, então, as suas habilidades no cuidado com o paciente, na atenção à saúde do paciente.